Não, eu não quero ir na frente, não, 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 não vai prender as minhas cordas, já tá chegando na hora, eu tô cagando imenso, é louco, eu tô precisando da minha vida, não, 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 tá descendo o negócio, não vou proteger a gente não, vai subir, não vai subir, não vai subir. Tá caindo o brinquedo? Olha a pé, querida, uma pessoa já morreu, não, só pra direita, ela olha pra esquerda, ela vai descer, vai descer, vai descer. De frente!